Pararara, cara, o Botafogo perdeu do Atlético Paranaense, cara, ficou triste com o Botafogo, ficou triste, mas vamos lá, vamos torcer pro Botafogo dar a volta pra cima ano que vem, 2015, é, vamos lá, Luiz Mauro só jogando, Espanha e Portugal, 1x1, 1x1, quem vai é Carlos Eugênio, daqui a pouco tem junção, pra alegria da torcida da Transamérica, da Rádio Transamérica, daqui a pouco o Gilson, o Gilson vai aprontar, Gilson Ricardo, vem aí, esse aí, depois a gente fala do Gilson Ricardo da Rádio Transamérica, quem vai é o Daniel, estamos aqui no estádio Herbert Richard, senhora nova do Rio de Janeiro, comando o diretor responsável da TV Globo, Mário Henrique Vasconcelos de Castro, o Mário Vasconcelos e diretora de jornalismo da Rede Globo, Isabela Gonçalves Farias, olha o gol, olha aí, salvou Alexandre, o cara é bom demais, meu amigo, o cara foi lá, catou e jogou pra córner, o cara, esse, fazer gol nesse cara não é fácil não, escantei pra Portugal, córner, é o café Alexandre Garcia, que vai pra cobrança, olha ele aí, um para Portugal, um para Espanha, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tranquilo, lançamento, essa senhora, isso aí foi tristeza, Carlos Eugênio, pegou a bola, jogou pra escanteio, pra córner, pro lado da Espanha, sem ver onde que tava, vamos lá, pô, Pedro, pô, cadê o visual corintiano, Pedro? Já acabou, cara, já acabou. Ó, a galera corintiana gostou, a galera da Fiel gostou, olha a jogada. Depois eu falo o visual corintiano, Corinthians que, Corinthians pelo menos tá lá na intermediária, Corinthians não vai ter problema esse ano não, Corinthians tá preocupado com o ano que vem, Corinthians tá preocupado com o ano de 2015, Corinthians, né, esse ano no Itaquerão, sofreu um pouquinho, empatou com o Curitiba semana passada, córner para Portugal, café Alexandre Garcia, Garrido, Garrido, o número 8 de Portugal, aí ele tentou, 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 mas não foi bem. Goleiro Alexandre de Portugal, goleiro da Espanha, perdão, goleiro Alexandre da Espanha, esse é o, esqueci o apelido do número 5 da Espanha, aí o Marco, número 10. Vamos lá, Portugal e Espanha, estamos aqui no estádio Herbert Richard, só na hora da cidade do Rio de Janeiro, comando do diretor esboçado da TV Globo, Mário Vasconcelos, chuteu trânsito de origem do TV Globo e da Bola Marias. É pulga o número 5, o número 5 da Espanha é pulga, é o trânsito número 14, requejo, sem boa idade de confirmar quem saiu, Garrido mandou para o gol, salve Alexandre! Alexandre, outra vez, o cara pega tudo, rapaz, está sendo o herói, está sendo o melhor em campo, o homem pega tudo, lá vai o número 10, o Fico, Portugal 1, Espanha 1. Vamos ver o que vai acontecer, cruzamento, o jogo continua. Olha a jogada. Lá vai Heber, o autor do gol da Espanha, correu. Portugal e Espanha, está valendo. Número 7, Daniel, árboa contra o ataque, Robson vai pela ponta direita. Número 9 de Portugal, mas aí o lançamento foi muito forte. E o goleiro Alexandre segura de novo e lança o Heber contra o ataque da Espanha. Está valendo. Olha aí, cara. Escanteio, daqui a pouco tem Gilson Ricardo, turma do Gilson Ricardo, vem aí. É escanteio para a seleção da Espanha no Campeonato dos Pais. Todos os vídeos gravados estarão no YouTube e também repassando para o Facebook. e vamos lá. Vamos lá, gente. Lançamento. Portugal e Espanha. 1 para Portugal, gol do Fico. 1 para Espanha, gol do Glorioso. Heber. Olha a jogada. Portugal e Espanha só jogaram o Heber. Heber joga no número 8. Marquinhos. Marquinhos fez o lançamento para o Romário. O Romário voltou no time da Espanha. Romário contra o Dig. Dig, quer dizer, Paulo da seleção portuguesa. Daniel. Carlos Eugênio. Requeijo. Heber. Ih, olha aí. Olha a jogada. Cuidado. Avurou. Defendeu o goleiro da seleção de Portugal. Defendeu de novo. Girley. O Romário perde o gol. Girley. Mais a defesa. O camarada fez uma defesa. O Girley também está indo bem no jogo. Eis uma defesaça. Olha a jogada. Cruzamento. Quem é que vai? O time do jogo está empatado. É graças ao Alexandre e ao Girley que estão jogando bem. Estão fazendo grandes defesas. Olha aí. Alexandre sai do gol. Segue o jogo. Olha o perigo. Segue o jogo. Falta, por favor, na Espanha. Olha aí. Está valendo. Está valendo. No gol. No gol. No gol. No gol. Da Espanha. Marquinhos. Marco Antônio. Agora. Gol, 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 gol. Espanha 2. Que isso? O cara mandou um golaço. Foi pro fundo do gol. Marquinhos. O Marco Antônio. Camisa 8. Parabéns. Um golaço. 2 para a Espanha. 1 para a seleção de Portugal. O Café tentou o empate, mas a bola foi pra fora. Espanha 2 a 1. O Gilson Ricardo daqui a pouco vai aparecer. Bola da Espanha. 2 a 1. Quem vai? Vamos lá. Tiro de meta para a seleção da Espanha. Olha o Pulga de novo. Que vai pra cobrança. Número 5 da seleção da Espanha. Mas o cara mandou uma porradão no gol. Um chutaço. O segundo gol da Espanha. Foi um chutaço. Vamos lá. O jogo está equilibrado, mas a Espanha está na frente. O Carlos Eugênio vacilou nessa. É lateral para o time da Espanha. Vamos lá. Espanha 2 a 1 em cima dos portugueses. Eber. Marquinhos. Marco Antônio. E o Eber fizeram os gols. Olha aí, olha aí, olha aí. Lá vai o Mário. Cruzou. Está 2 a 1. Carlos Eugênio. Ding. Portugal vai pra frente. O goleiro Girley. Sai. O goleiro Girley. Tu pode ficar tranquilo que o Ding já vai pro Código Cataghi. Mas aí não deu. Ele lançou o erro passe. Ele errou o passe. O Eber correu. Já passou por ele. Já passou por... Ih, está valendo. Romário. Mandou por cima. Ele mandou de... Trito. Atenção, senhores, aí. Substituição na equipe... Trito. Da Espanha. Entra. A 7. Número meia dúzia. E sai o número... 11. O Romário, mano. A PM. Informou porque a PM... Ai, mandou de trivela lá pra fora. Ele chutou de trivela. Ele tentou fazer um gol de trivela dentro da área. Subiu. Tiro de meta. Para o time de Portugal. Já cobrado pelo Girley. Robson. Mas aí está longe do gol. Alexandre está jogando. Assim que a bola sai break. Marco contra Carlos Eugênio. Portugal perdendo. Espanha vencendo. Mas o Portugal tenta empate. A Espanha tenta aumentar. O jogo está equilibrado, gente. Marco número 10. Cruzou. Ninguém chega. Vamos tomar um café. Break. Voltamos de seguida. Com o melhor futebol do mundo no show de artistas.